A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão a um homem de 36 anos preso na casa de familiares na localidade do Serro Chato. Jones Duarte Silva, vulgo marimbondo, é suspeito de ter matado a própria esposa na localidade das Pedras Brancas, em Guaíba, há alguns anos, além de já ter antecedentes criminais também por homicídio. A ação conjunta entre as delegacias de TAPES, Barra do Ribeiro e Guaíba mobilizou diversos policiais que efetuaram a prisão do suspeito. O homem foi encaminhado ao ADP de TAPES e, posteriormente, deve ser levado à delegacia de Guaíba e ao presídio central, onde ficará à disposição do judiciário. Ação conjunta entre as delegacias de TAPES e TAPES.